Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 12.501 dividido por 6. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nesta divisão, 12.501 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 6. Vamos recordar juntos. 0 vezes 6 é 0, porque é nenhuma vez 6. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 6 é igual a 18. 4 vezes 6 é igual a 24. 5 vezes 6 é igual a 30. 6 vezes 6 é igual a 36. 7 vezes 6 é igual a 42. 8 vezes 6 é igual a 42. 9 vezes 6 é igual a 54. Agora que nós já temos um controle sobre a tabuada de multiplicar do número 6, fica muito fácil realizar a divisão. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. 1. Como 1 é menor do que 6, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se o número 12. Com o 12, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual a 12? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Muito bem. 2 é o primeiro algarismo do quociente. 2 vezes 6 é igual a 12. Eu escrevo bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil. 12 menos 12 é igual a zero. Muito bem. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 5 aí. Forma-se 0,5. Só que o zero à esquerda, a gente pode ignorar. Após baixar um algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 5 sem passar? Veja que 1 vezes 6 dá 6 que já passa de 5. Então, o número procurado neste caso é o zero. A gente escreve zero no quociente. Zero vezes 6 é igual a zero. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa é muito fácil. 5 menos zero ainda é igual a 5. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este zero aí. Forma-se, então, o número 50. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 50 sem passar? Você olha para a tabuada, percebe que 9 vezes 6 é 54 que passa de 50. Então, o número procurado agora é o 8. 8 vezes 6 é apenas 48. Eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 6 é 48. Eu escrevo bem aqui abaixo do 50. E agora, a gente vai fazer uma subtração. Você vai dizer que é muito fácil. 50 menos 48 é igual a 2. Até porque 48 mais 2 dá 50. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 1 aí. Forma-se, então, o número 21. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 21 sem passar? Veja que 4 vezes 6 dá 24 que passa. Então, o número procurado é o 3. 3 vezes 6 é apenas 18. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 6 é igual a 18. Eu escrevo 18 abaixo do 21. Aí, a gente realiza uma subtração. 21 menos 18. Quanto que é? Veja que 18 para 20 faltam 2 e de 20 para 21 faltam 1. Então, mais 2 e mais 1 dá 3. Como assim, professor? Eu estou dizendo para você que 21 menos 18 é igual a 3. Porque 18 mais 3 dá 21. Muito bem. Após uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 12.501 por 6, o quociente inteiro é 2.083 e o resto é 3. Vamos anotar. O quociente inteiro é 2.083 e o resto é 3. Como assim, professor? Por exemplo, se você quiser dividir 12.501 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 2.083 livros e há uma sobra de 3 livros. Porque 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Uma maneira de verificar que essa conta foi realizada corretamente é multiplicar o divisor e o quociente inteiro. Você pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. O valor final encontrado deve ser igual ao dividendo. Se não for, alguma coisa foi feita incorretamente. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se aqui 30. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 está pertinho de 30 sem passar? Veja que 5 vezes 6 é igual a 30. Beleza, pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Eu escrevo bem aqui. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu escrevo bem aqui. Aí eu realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 30 menos 30 é igual a zero. Como não sobrou mais nada e não temos algarismos visíveis para baixar, acabou. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 12.501 por 6 é 2.083,5. Vamos anotar quanto é 12.501 dividido por 6. 12.501 dividido por 6 é 2.083,5. Muito bem. Por exemplo, se você quiser dividir 12.501 reais igualmente entre 6 pessoas, cada uma delas recebe 2.083 reais e 50 centavos, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Então, se você quiser dividir 12.501 reais igualmente entre 6 pessoas, cada uma delas recebe 2.083 reais e 50 centavos. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Inscreva-se no canal se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Amanhã, aqui no nosso canal, a gente vai explicar como calcular MMC e MDC através de exemplos. Quanto que é o MMC de 150 e 315? Quanto que é o MDC de 150 e 315? Não perca amanhã no nosso canal às 19 horas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho